Olá galera bonita da internet, como você pode ver o sinal está vermelho, e porque está vermelho o semáforo, a embarcação está parada, esperando o sinal abrir, quando o sinal abrir a embarcação anda, este é um canal que tem um semáforo, está vermelho, além de estar vermelho tem uma barreira ali, é uma eclusa, a água sobe, desce, tem que aguardar aqui para a embarcação seguir, e onde é isso? É Hamburgo, Hamburgo é uma cidade alemã, que também é conhecida como a Deneza do Norte da Europa, porque tem muitos canais navegáveis e ela tem um apelido também de Deneza da Europa do Norte, nós estamos na região central de Hamburgo, ali em lojas da Hugo Boss e muitas outras grifes famosas, nós estamos no outro lado do canal, lá na frente você vê o ônibus andando, ali a Catedral de San Petri, ali o Parlamento, uma cidade muito bacana, e esse é só uma prévia exclusiva para o blog do Rafael Santos, Ivan Firmino de Hamburgo, rumo ao fim do mundo, ao norte da Noruega, com exclusividade para o blog do Rafael Santos, fui galera bonita da internet!